Olha aqui. E agora eu vou furar agora, pessoal, e fazer o reparo rapidamente, sem solda. Uma solda fria que eu testei e aprovei, e aprovei. Então eu vou fazer o furo agora de novo e vou rapidamente fazer o reparo. Já deixei o ponto lixado para poder não perder tempo. Vou furar aqui agora. Bom, 150 PSI e já fazer o reparo rapidamente. Junior, segura aqui, por favor. Olha só, pessoal, vou furar aqui. Opa, vou furar aqui e depois vou reparar, tá bom? Então, ó, 154 PSI, tá ok. Ó, furar de verdade mesmo. Ó. Vou fechar aqui os altos, senão vai... Vou fechar aqui, ó. Furei de verdade, pessoal. O rombo fica até maior que o outro. E agora eu vou fazer o seguinte. Tirar a pressão do sistema. Tirei a pressão do sistema. Agora, ó, despressurizei. Ok, zerou aqui. Vou até calibrar de novo. Tem pressão atmosférica. Ok, zerado. Zerado, agora eu vou fazer o reparo. E olha só como é que é o reparo. Foi bem mais rápido. Quando eu usei... Não é propaganda, tá bom, pessoal? Não tô ganhando nada desse fabricante. Quem sabe esse fabricante até dá uma olhadinha nesse vídeo. Marquem, por favor, o fabricante, porque eu gostei. Nunca tinha usado. Pela primeira vez, usei esse produto. Lixar novamente aqui, pra ter uma certeza que... Que realmente tá limpo. Pronto. Ó o local do furo. Vou mostrar aqui o furo. Vou reparar agora. É só pra vocês. Já achei a solução. Ó o furo. Olha só o furo. Bom furado agora, hein? E olha só. O produto é esse aqui, pessoal. Usei no tubo de alumínio e ficou muito bom. Depois pressurizei com 250 PS o tubo e segurou. O Alumax barra epóxi, esse verdinho aqui, ó. Primeira vez que eu usei e aprovei. E vou mostrar pra vocês agora como se utiliza. Pra utilizar ele, você pega o bastão. Então, você vai aquecer essa área aqui, por pelo menos até 150 graus. Como nós não temos a temperatura, né? Nós não sabemos qual a temperatura que tá. Não precisa esquentar muito. Aquecer pouco. O alumínio, ele derrete e tem temperatura de fusão de 160 graus. 660 graus, pessoal. Desculpa aí. 660 graus. Então, 120 graus não vai correr nenhum risco de derreter o alumínio. Ó, coloquei meu maçarico assim bem fraquinho. Ó, chama bem fraquinho. E aí você vai aquecendo a superfície e aplicando o bastão. O bastão vai derreter ali no alumínio. Você vai fazer isso, ó. Aquecer. Ó. Aquece fraquinho. Circulando, tá bom? Para distribuir o aquecimento. Espera aí que eu acabei. Fiz quase fechando aqui. Para distribuir o aquecimento. Distribuir o aquecimento, só é passar o bastão. Olha só. Passa o bastão. Toca com o bastão para ver se o bastão vai. Ó. E aí, ó. Agora, deu a temperatura. Só é, ó. Passar o bastão aqui, ó. Passou o bastão. Ó. Derreteu já o bastão. E agora é o seguinte. Agora que derreteu, você vai precisar aquecer durante um minuto. Ó. Distante assim, ó. Bom, só aquecer durante um minuto. É o que diz aqui o manual do fabricante. Para ela poder ficar uniforme. Aquecendo, aquecendo. Mais ou menos um minuto. E eu vou circulando aqui, ó. Para poder não aquecer no lugar só. Olha só. Eu usei, pessoal. Eu aprovei. Não deu vazamento nenhum. Não calculei. Mas eu acho que já foi o suficiente. Prontinho? Pronto, pessoal. Agora é só aguardar 30 minutos para poder esfriar. Tá bom? Essa live não vai durar aqui os 30 minutos para poder fazer o teste. Aí depois eu vou pressurizar de novo. E soldou. Então, isso aqui, ó. Muito... Achei muito show. Funcionou realmente no meu teste aqui. Eu fiz o teste num tubo de alumínio primeiro. Depois pressurizei. E aí também fiz o reparo e um ponto da solda ali em cima. Até por cima da solda de alumínio. E funcionou. Mostrar aqui a vocês ali por cima. Que eu fiz por cima. Por cima da solda de alumínio. Mostra lá, por favor. Aquele ponto ali. Aí. Olha só, pessoal. Ficou show. Testei. Já pressurizei. E ficou muito bom. Então, quer dizer... Eu fiz o teste antes. Num tubo de alumínio. E pressurizei com 250 PSI. Tá? Eu não conheço o fabricante. Eu gostei. Eu usei primeiro num tubo de cobre. De alumínio primeiro. Eu fiz primeiro... Cadê o tubo de alumínio? Que eu fiz o teste. Fiz o primeiro teste num tubo de alumínio. Testei o vazamento num tubo. E aí depois de lixar o tubo... Aqui, ó. Primeiro eu testei aqui no tubo. Fiz o teste de estanqueidade. Funcionou. Aí sim eu fui e apliquei também num ponto ali onde estava tendo dificuldade de fazer abrasagem. Por cima da própria solda de alumínio eu utilizei o produto.